Música Desrotulado, sem lado, sem quadrado Nu, pelado, destrajado Descrente da igreja, da pátria, do partido De certo, nada é sabido Sem casta, sem raça, sem cor Descomungado, espatriado, extraterráqueo Sem tese, catequese, sem bula, sem prefácio Descendo e subindo degraus Descendendo do mesmo ancestral Desde sempre, só hoje, descral Música Desrotulado, sem lado, sem quadrado Num, pelado, destrazado Desde a igreja, da pátria, do partido De certo, nada é sabido Sem casta, sem raça, sem dono Despido, descomungado, patriado, extraterráqueo Sem tese, catequese, sem bula, sem prefácio Descendo e subindo degraus Descendendo do mesmo ancestral Desde sempre, só hoje, descral Música Sempre, só hoje, descral Sempre, só hoje, descral Música 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 Quem ainda quer fingir Que estamos todos bem Com tudo isso A nossa volta Fome, miséria e violência Música 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 Estufram nossas mentes Com palavras belas e falsas Para poder nos explorar Até a nossa morte Música Música Somos capazes de pensarmos por um só Somos gigantes diante da opressão Eles nos temem a cada dia E mais e mais eles nos temem Música Quem ainda quer fingir Que estamos todos bem Que estamos todos bem Com tudo isso A nossa volta Fome, miséria e violência Música Estufram nossas mentes Com palavras belas e falsas Para poder nos explorar Até a nossa morte Música 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 Por todos os lados Será que irão eu te vi? Ou mais uma tem que esconder Mediá corporativa Mediá corrompida No Brasil Hoje é festa Futebol é a nossa alegria Todas as mentes anestesiadas Não querem a verdade Lobo, dor, liga em massa Será lucra, é família Que lhe diz que comprar? Que lhe diz o que você deve ser? Mediá corporativa Mediá corrompida 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 Irmão Corrompida Corrompida Desclar Corrompida 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 The reason is to sign in the sound Teeth flurri That's looted by me That's so dry He said not afraid A CIDADE NO BRASIL 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 Ponto do Picário O Vizinha do Dia O dia antes de Cristo Sassina Floripa Paziclana ou Medina Peço a desgraça Sassina Floripa Bac데ga do Serra do Cabecá Volando, azoelhando e re Passando Bac expiredo Bacerving o Serra do Cabecá Volando, azoelhando e re Passando Bac OnePlus Bacandi do Serra do Cabecá Dinheiro Ae Está mais que falado Descrito e afirmado Na cábua, na carta, no blog ou família O ciclo afirmado, atualizado, o passado É só desgraça! É só desgraça! É só desgraça! O ciclo afirmado, Titans! O meu é só teatro Stop teatro Stop teatro Stop teatro Stop teatro People are here and they're here Don't see the pain of my disease Eros ain't trying to die For the sake of the murder Stop teatro 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 The Israel first doesn't protect The Hamas doesn't choose Arms only cause destruction And they're here and they're here Stop teatro 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 Toca Obrigado.